Quem mando você bafar, se tu não quer me dar, pelo menos vai mamar E mando pegar o lança, quem mando você bafar, se tu não quer me dar, pelo menos vai mamar E mando pegar o lança, quem mando você bafar, se tu não quer me dar, pelo menos vai mamar Pega na minha balança, bota na boca e mama Quem mando pegar o lança, quem mando você bafar Se tu não quer me dar, pelo menos vai mamar Quem mando pegar o lança, quem mando você bafar Se tu não quer me dar, pelo menos vai mamar Não peita, valeu, pele original Primeiro e único, primeiro e único Se quiser toca toca, se não quiser toca escura Ele pensou em lança, mas homem, caralho, filha da puta Quem mando pegar o lança, quem mando você bafar Se tu não quer me dar, pelo menos vai mamar Quem mando pegar o lança, quem mando você bafar Se tu não quer me dar, pelo menos vai mamar Quem mando pegar o lança, quem mando você bafar Se tu não quer me dar, pelo menos vai mamar Pega na minha balança, bota na boca e mama Pega na minha balança, bota na boca e mama Quem mando pegar o lança, quem mando você bafar